Mauro Betting, que vitória espetacular do Palmeiras, é realmente o jogo todo, esses quatro gols no primeiro tempo, essa sequência de gols tão rápida, realmente espetacular essa vitória do Verdão, líder merecidamente mais do que nunca e a galera manda aquele salve pro nosso Mauro Betting, todo mundo torcendo do Palmeiras que tá saindo aqui. E tá fazendo uma festa muito bonita, 23 anos depois de tudo que aconteceu em 99 e assim, se vocês não vissem, o jogo 4x2 normal pela ótima fase do Palmeiras, as dificuldades do Atlético-Goianense, mas realmente esses quatro gols em 7 minutos e 12 segundos, depois do primeiro tempo difícil pro Palmeiras, por mérito da equipe do Jorginho, foram realmente muito emocionantes. Estou até vendo a imagem, já tá no YouTube da Jovem Pão, inacreditável, o Palmeiras fez 4 gols em 7 minutos no Atlético, um recorte da nossa transmissão aqui direto da cabine da Alianz Parque, e eu tava vendo a minha reação, que eu tinha sentido no terceiro gol, eu tô olhando, tem uma hora que eu olho pra cima assim, que é uma hora que eu olho pra cima algumas vezes nos últimos quase 10 anos, pra tentar enxergar o véio do JB, que me fez gostar do Palmeiras, que me fez gostar do futebol, que me fez gostar de rádio, sou filho do rádio, meus pais conheceram na Rádio 9 do Júlio de São Paulo, ele começou a trabalhar há exatos 50 anos na Rádio Jovem Pão, eu tô aqui há 7 anos, e o que é legal é isso, eu sinceramente não esperava me emocionar, como eu me emocionei no terceiro gol, como eu me emocionei hoje, como eu tô me emocionado agora, assim, eu fico muito feliz que o Gabriel tá do teu lado, porque assim, a fase do Palmeiras emociona, assim, emociona, e é legal que aqui do alto dos meus 55 anos eu pareço o torcedor que tá, daqui a pouquinho que eu vou abraçar aqui no Gol Sul do Palestra Itália, que é o torcedor que eu vi aqui, um cara que me segue no Twitter, e aí, por essas coisas eu acabei vendo e passei a segui-lo, porque ele hoje trouxe o pai dele que não vinha ao Palestra Itália, eu tenho que usar o tema Palestra Itália, desde 1968, depois de 54 anos ele tá vindo aqui, e tá vendo essa festa muito bonita, espero encontrá-los aqui depois do estádio, vamos colocar esse texto aqui no portal Jovem Pan, e pra lembrar que realmente, como já disse, o grande colorado Luiz Fernando Veríssimo, não tem uma maneira adulta de ver futebol, a gente sempre volta a ser criança, e nesse momento eu tô feliz, porque aquela mesma criança que há 50 anos começava a ouvir, tentar entender futebol pela Jovem Pan, até agora o privilégio de estar há 7 anos, tá transmitido essa grande vitória do Palmeiras, o que vai ser até o final, os vagas brasileiros, Copa do Brasil, mais ou menos Libertadores, eu não sei, mas a história tá sendo feita aqui, e eu fico muito feliz de estar fazendo parte dessa história da Jovem Pan. É, e sem dúvida esse foi um sentimento que muito provavelmente tocou muito palmeirense, esses quase 40 mil palmeirense aqui no Allianz Parque hoje, porque realmente foi e será, né, foi porque já acabou, um jogo inesquecível, e Palmeiras hoje fez uma coisa muito bonita aqui com o seu torcedor, se vai ganhar o título ou não, como disse o Mauro, é uma outra história, né, Mauro? Tem outros grandes adversários, mas realmente, insisto, é o melhor momento do Palmeiras com o Abel, e o melhor futebol do Palmeiras do século XXI. Sempre tem um clube que tem uma grande fase, tinha o São Paulo, ganhou tudo, daqui a pouco para, Corinthians, ganhou tudo, daqui a pouco para, Internacional, ganhou tudo, daqui a pouco para, e o Palmeiras, ele não parece que vai perder esse caminho, né, o Palmeiras, ele ganha, segue vencendo desde 2015 conquistando títulos, e vem sendo um clube, esse ano, é, provavelmente vai conquistar mais títulos, e por isso que eu pergunto qual é a grande receita desse Palmeiras para ter aí uma hegemonia há um bom tempo, e essa hegemonia parece que vai continuar. E é difícil a gente esperar que o Palmeiras não conquiste um título sequer esse ano, né, Vambi, Grosso... Já conquistou dois, pô. Nossa. Sim, sim. Mas tá lá no clube... Mas esse de repercussão nacional, internacional, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Não, assim, mas assim, que nem ele tá falando assim, é, tava ali duas conquistas em disputa, ele conquistou as duas, o Campeonato Estadual, onde tem seus principais rivais dentro do país, o Corinthians, São Paulo e o Santos. E agora o Red Bull também que tá se criando, né, foi campeão paulista, e aí a Recopa Sul-Americana, né, Bruno? Sim. E agora tem, no terminou a temporada, eu acho que o Palmeiras, com a soldada que eu tô vendo aí, e do jeito que ele tá jogando, e o pior não é ganhar, só ganhar não, que ele ganha quando precisa, só que ele não perde, professor. Ele pegou o Flamengo, rival no Maracanã, não perdeu, pegou outro rival, que é o Atlético Mineiro, tudo bem, em casa, também não perdeu. Até quando joga bem. E tá abrindo pontos em relação a eles. Porque o Flamengo jogou melhor que ele, né, nesse jogo, melhor que ele, se tivesse um vencedor, seria o Flamengo. Mas não perde, né? E ainda assim não perdeu. Mérito, eu considero isso mérito, e não acho que deve ser desprezada a volta olímpica que o Palmeiras deu. Ah, paulista, e daí? Em cima dos rivais. É, em cima dos rivais. De uma forma diferente, hein? O Flamengo, se tivesse vencido o campeonato do Rio de Janeiro, teria um incêndiozinho um pouco menor. É? Essa é a verdade. Ah, mas fica lembrado. Não, fica. Hoje em dia, o Flamengo está igual, fica marcado. O Flamengo Mineiro deu essa tranquilidade pro Tuco Mohamed, sabia? É lógico. Tava ciente, não virou uma fumaça total, por que que... Claro, no ranking de importância, eu compreendo isso, no ranking de importância, brasileiro é importante, Copa do Brasil, Libertadores, eu sei de tudo isso, mas dar uma volta olímpica tem peso pra time grande, balança os caras, só tem desimportância, entre aspas, pra quem ganhou, pra quem perdeu, enfrenta turbulência. Pessoal, vamos não tão longe não, vamos pro Lívia, porque chegou em todas as finais de tudo. A temporada do Lívia foi ruim, ele perdeu os dois principais, mas ele deu o voto olímpico lá, né? Ele ganhou a Copa da Inglaterra, a Copa da Lívia. Sabe como é que é? O Lívia chegou lá, tem tudo, né? Tudo, tudo. É um docinho aí, passou um melzinho na boca. Eu acho que tudo isso contribui pro ano. Palmeiras tem chance de dar mais voltas olímpicas? Eu acho que tem, lógico que tem. Quando começou aqui no sorteio da Libertadores, o que nós falamos aqui? Quem vai, você quer, pá, Palmeiras é um grande time que deve ganhar a Libertadores de novo. Se vai ganhar, a gente não sabe, mas entra com essa imagem, com essa energia, digamos assim, puxa, é o mais forte, é o mais forte do continente. O Palmeiras é favorito aos dois títulos, é isso que eu tô falando. Ao Brasileiro e a Libertadores. Copa do Brasil também. É, mas eu acho que ele não vai ganhar aos três. Não, mas algum ele pode estabelecer, você não sabe qual. Uma coisa que eu acho muito boa do Palmeiras esse ano, que é um pouco diferente do ano passado, é que ele tá bem no Brasileiro. Que o Brasileiro, vamos dizer assim, é o seu porto seguro ali. A Libertadores, ele ganhou, foi legal. Como o Mauro falou agora há pouco, né? Foi o único título, um título gigante. Mas se quem perde a bola é o Zé Rafael ao invés do Andrés Pereira, ele não ganhava. O que eu quero dizer é que fica muito no limite. O Brasileiro é o seu porto seguro. Eu acho que tá mais fácil hoje, Bruno, ele ganhar o Brasileiro do que... Eu também acho. As duas temporadas passadas, não. Eu via no mata-mata. Hoje, na competição, eu vejo o Palmeiras muito mais com chance de ganhar o campeonato nacional do que a Libertadores ou a Copa do Brasil. Até ontem, eu, Rabo. Pela distância de pontos. O Pedro, que trabalha aqui no nosso site, ele me pediu pra dar uma opinião sobre isso numa matéria que ele tá fazendo. Eu acho que o Palmeiras, ele vai ganhar o Brasileiro. E as outras competições, é claro que ele pode ganhar. Ele é o melhor time hoje da América, mas assim, ele vai pegar o São Paulo na Copa do Brasil. É favorito o Palmeiras. Mas não é algo impossível, assim, né? É um clássico. Será que é porque ele pega o Corinthians? No Paulista foi uma vitória de cada um no final, né? Foi, foi. Vitórias elásticas. O Palmeiras, se ele passar do Serro Portem e o Galo passar do Emelec, ele pega o Galo na próxima fase. Tá melhor que o Galo? Tá, mas é impossível o Galo tirar o Palmeiras? Não. Então, eu acho que tem esse ponto, assim. Ele pode, num detalhe, perder numa Copa, mas o Brasileiro é o seguro ali. Se ele começar a abrir distância, eu acho que ele vai começar a abrir, ele pode até dar um tropecinho ou outro no Brasileiro, pode cair numa Copa, mas ele vai ter ali a segurança de estar liderando, que aí eu acho que no Brasileiro está desenhando para ele ser o grande favorito. Porque o Palmeiras, não sei se você concorda, Wanderlei, eu acho que além de ter o melhor treinador hoje, o time mais entrosado, jogadores decisivos como Veiga, Scarpa, Dudu, o próprio Rony, o Gustavo Gomes na defesa, o goleiro Everton, além disso, eu acho que o Palmeiras, nessa briga por títulos, ele é o mais forte mentalmente. Eu acho o Palmeiras um time muito forte psicologicamente, você não vê o Palmeiras desesperado quando está perdendo, até mesmo na final do Paulista, por exemplo. Sim. Estava perdendo de 3x0, achou um gol ali, 3x1 no final, e depois recuperou com calma, sem muita afobação. Claro que é fácil falar, mas se fosse o contrário, primeiro jogo, 3x1, Palmeiras contra o São Paulo. O São Paulo não ia virar nunca isso aí, era capaz de tomar outra pancada, assim, não estou falando nem pela qualidade, claro que o Palmeiras é melhor, mas por essa coisa do mental, assim, meio que provavelmente o São Paulo, se fosse Corinthians, é a mesma coisa, meio que já ia entrar derrotada. Como é que eu vou virar dois gols contra esses caras aí? O Palmeiras, ele acha possível. Sim, eu acho esse time do Palmeiras muito confiante, e confiante no treinador também. É, eu acho, mas eu queria só dar uma pitadinha sobre um aspecto que me parece importante no Palmeiras, na política. Vou explicar. Dos grandes, aqui de São Paulo, tá? Vou me atender de São Paulo, mas eu poderia falar isso também no Rio de Janeiro, mas de São Paulo. Então, dos grandes, isso aqui, o que mais teve, Bruno, o Vampeta e o Asmar, podem me corrigir, por favor, uma briga mais forte politicamente, com dois pesos pesados. Eu sei que o Gagliotti veio e a Leila deu sequência ao Gagliotti, mas num determinado momento, houve um rompimento político com o Paulo Nobre, que foi um excelente presidente no Palmeiras, tá certo? O ajuste no Palmeiras, consertando a casa recente, num período recente, foi com o ex-presidente Paulo Nobre, que aí o rompeu com a Leila Pereira. O Gagliotti era do Paulo Nobre e depois ficou muito próximo da Leila e ela assumiu a presidência. Praticamente sem oposição, mas o grande adversário, vivo, o Paulo Nobre. Então, teve uma disputa, assim, de grandões, né? E ela também quer mostrar a competência e tem mostrado, enfim, bom para o Palmeiras. Os outros grandes não teve essa rota de colisão, não teve no São Paulo, teve? Não. Não teve briga política para ganhar a presidência, nenhuma. No Corinthians, não teve briga política para ganhar a presidência. As oposições não tiveram poder para competir cabeça a cabeça ou respirar na nuca de quem está no comando. No Santos, a mesma coisa. Então, essa disputa, digamos assim, mais reinida entre competências no Palmeiras, foi ainda mais forte em relação aos outros de São Paulo. Então, eu acho que isso também ajuda, tipo assim, eu tenho que mostrar competência. No campo está tendo, na administração está tendo, não posso pisar na bola. Eu acho que é isso que passa também pela cabeça da direção do Palmeiras. Se amanhã vai mudar, a gente não sabe. Mas a perspectiva é boa para o Palmeiras. É isso que eu queria só abordar, porque eu acho que a gente fala tanto também de fora do campo, que a política também pode ajudar. No Flamengo, por exemplo, não teve moleza. Com todas as lambanças que a diretoria do Flamengo fez nos últimos tempos, não perdeu a eleição. Está certo? O Asmar pode até dizer, foi a briga reinida, que é isso, fizeram o que quiser lá e continua a mesma administração. Então, eu acho que nesse campo, nesse aspecto, o Palmeiras também vai bem. Então, eu acho que o Palmeiras também vai mudar. Então, eu acho que o Palmeiras também vai mudar. Obrigado.